Trabalhador Absoluto Umas seis horas na fila, no consultório, um minuto Atestado só de óbvios e não tem medicamento Vamos todos trabalhar que a saúde tá 100% A educação tá boa, não dá nem pra comentar Já tem aluno ensinando o professor conectar Se tiver conectado não precisa estudar Já está tudo bem certinho pra multinacional ganhar Os governantes precisam milhões pra se preparar Não tá fácil se eleger e muito menos governar Vale só entrar quem pode não quer mais sair de lar Por isso o trabalhador precisa aprender a votar É difícil escolher candidatos em campanha Todos estão preparados e muito cheio de manha Na campanha são cordeiros depois de eleito lombão Adestrados pra tirar o dinheiro do pobão E a coisa tá bem feia, preste atenção meu povo Tá perto daqui dois anos vai ter eleição de novo Os elitizados dizem que é parte da evolução Cada peito que dá lá se vai mais vários trilhão E é tudo isso meu povo que não dá mais pra aguentar Volte os impostos e taxas e multas pra arrebentar Vou embora da cidade e vou voltar pro meu sertão E salve-se quem puder e viva a evolução LIMITOR LIMITOR Antigamente se falava Natal de Revolução A lei era do mais forte, decidiam no facão Lutavam até a morte e não sabiam porquê Os interesses escusos, os leigos deram entender E todos lutavam junto acompanhando a evolução As riquezas conquistadas ficavam em poucas mãos E o sangue derramado era o progresso da nação Herói morria lutando e o mérito era do milão Perdemos muitos heróis fortes para a produção Defendendo todos aqueles que moravam nas mansões A evolução chegou e acabou com a escravidão Abriram todas as senzalas e piorou a situação Estão livres pra ir e vir e trabalhar pra vocês Mas não esqueçam o imposto todo o final do mês O preço da liberdade ficou pior que a escravidão Pra pagar todas as contas e manter a corrupção Trabalhar de sol a sol, garantir a produção Pagando taxas e multas e imposto de montão Pra manter a gordomia no mais alto escalão E as migalhas que sobra é de medida pro povão As crianças de hoje em dia já nascem intimidada É taxa para nascer e pra ser irregistrada Imposto taxas e multas até o dia de morrer E os que pegam no pesado não sobra para comer E as novas gerações já nascem conectada Só apertando o botão e não produzindo nada E vai tudo o salário em crédito pra gurizada E as multinacionais só levando a bolada Tô apertando o botão e não procuram o que fazer Estando conectado não precisam nem comer Reclamam que nessa crise não adianta trabalhar E com salário que ganho é pra internet o celular E aí E aí E aí